Música Tem que cantar agora O povo se fará E por fim construirá O sonho real de uma nova era É o canto da esperança A triste e a lembrança Da divância ao futuro Jesus, o Senhor doar Vem a mim busca a paz No trabalho que interfaz O sonho real de uma nova era O que importa é construir E fazer de cada passo O sonho real de uma nova era É o canto da esperança É a beleza e a lembrança Da divância ao futuro O Jesus, o Senhor doar 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 O sonho real de uma nova era O Senhor doar 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 O Senhor doar